Agora, convidamos você e sua família a penetrar no fantástico mundo do circo. Você é o único que eu acho que o mundo é e eu vou ficar verdadeiro. Você tem, você tem, você tem, você tem, você tem, você tem meu coração. Eu sei que juntos vamos ser sempre, nunca vamos partir. Oh, 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 Música Música